Em Niterói, ontem também o América agitou mais ainda a festa de aniversário do clube. 78 anos, 3 a 1 no Fluminense, América 1 a 0. Arrancada de Pires, que foi invadindo a área e chocou na saída de Paulo Goulart. América 2 a 0, Pires esperou a defesa do Fluminense abrir a brecha e lançou o Luizinho. Chocou fraco, mas colocado. Terceiro do América, chocão de Duílio, Luizinho se antecipou na cabeçada e Moreno livre em tempo, é cara a cara com o Boné. O Fluminense diminuiu, lateral direito alto, tentou jogada pela direita e foi derrubado na entrada da área. Pênalti, marcou o Juiz. Zezé Gomes bateu firme, final América 3 a 1 no último jogo dos dois na Caixa Guanabara. Tchau. Tchau.